Este campeonato estava impedido, Palinha, na volta ninguém marcou, olha aí, olho no lanço, é Socorinha! Palinha, 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 Palinha! É dele a camisa número 10! Confira comigo no replay! Palinha, Palinha, Palinha! Palinha, 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 Palinha! Esse é o segundo jogo, olha o lançamento, o vaguinho, o toque matando a bola e por cobertura, fazendo. 1 a 0 por índice, esse jogo a Ponte ganharia por 2 a 1. Em silêncio da Bahia, olho no lanço, é? A da Ponte! Não vira comigo no replay! De cá, de cá, de cá, de cá! Fez um de novo gol de empate da Ponte, com de cá cobrando a falta com perfeição, no ângulo direito, fazendo 1 a 1. Vai experimentar, Rui Rei, olho no lance! É da Ponte Preta! Rui Rei, Rui Rei, Rui Rei, Rui Rei, Rui Rei, Rui Rei! É dele a camisa do Morumbi! Aí está o Rui Rei completando a virada, fazendo o segundo da Ponte. 2 a 1. Ricardo Morumbi, a Ponte Preta está na frente! Vivo, o terceiro jogo, ele que houve aquele problema todo com relação à arbitragem e tudo mais. Olha aí, lá vai o Corinthians, olho no lance! É gol, Corinthians! Com este resultado aí, com este gol de Basílio, 23 anos depois, o Corinthians chega ao título. É campeão paulista. Vira comigo no replay! Partido é todo gol! Arriba, vamos, Riva, vai, Riva, vai, 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 experimenta! Opa, olho no lance! Ora, só a vez, agora! Primeiro gol brasileiro. Zico. Brasileiro, meu povo! Gol, vira comigo no replay! Zico, 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 Zico! Vamos acompanhar novamente aí. De pele na camisa do Morumbi! Sobrou para o Zico da entrada da área. Outra vez, Toninho Tereza. Procura o Zico. Zico, chuta, meu filho! Agora, Renato, a sua vez, ele no lance! É! Reinaldo marcou dois gols nesse jogo aí. Esse foi o primeiro. Nós vamos ver mais uma vez. Reinaldo, 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 Reinaldo de Ponte Nova! Você viu o Cereza, o Zico, Reinaldo e o gol. E o chão da Trópico Renafante da linha C, a partir de 2.315 mentais. Reinaldo, na baileira, olho no lance! Reinaldo, 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 o artilheiro do Brasil! Reinaldo, 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 Re Éder, de canhota hoje no lance, é do Atlético, confira comigo o replay, é, 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 Éder, é, velha camisa número 11, é, 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 é 20 minutos e 30 segundos, diminui a vantagem do time da Gávea. Também dentro da grande área, Marinho no tentativo do cabeceio. Lá vai ela. Subida de Marinho. O é do Flamengo. Confira comigo no replay. Marinho. Dele a camisa número 4. Uma boa vitória brasileira sobre a Bolívia. Vamos fazer agora. Olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o frente e confira comigo no replay. Só, 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 Sócrates. O doutor. É dele a camisa número 9. Veja ela no placar do Estádio Olímpico de La Paz. O Brasil na frente da Bolívia. 1 a 0. Orienta a macacada aí dentro da cozinha. Lá vem ela. Vai unir. Olho no lance. E, rapaz, no meio de três jogadores brasileiros, apareceu o número 10, Aragonês, que cabeceou a meia altura, deixando de novo igual o placar em La Paz. Deu zebra. E empata a Bolívia exatamente aos 27 minutos. Aragonês, o número 10. Bem-vindo, doutor Sócrates. Olhe, Reinaldo. Para você fazer agora, olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o frente e confira comigo no replay. Vem, 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 Reinaldo. Está aí, olha o Edivaldo pedindo. Bola, bola, vai ser Reinaldo. O ano do lance é pênalti. Primeiro gol brasileiro surgiu desta penalidade que você está vendo aí. O goleiro comete a penalidade máxima. Ave Maria, chega de graça. O senhor é convosco. Vamos ver, Zico. E o Zico, mano. O Zico na cobrança. Lá vai ele. Olhe no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o peito e confira comigo no replay. Você percebeu que tem a cobrança da penalidade? Zico. Brasil. Na frente da Bolívia. Sobre a Bolívia, o Brasil ganhou de 3 a 1. Os 3 gols foram marcados pelo Zico. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vai bater. Vai estortar na vida dele, Éder. Agora, o olho do lance. Vai parar do jogo. O que é o gol do que é o Brasil? O que é o Brasil? É mais um gol brasileiro. O Brasil ganhou de silêncio. Essa tranquilidade do Zico. Quando ele viu a bola tocando na trave, ele deu uma olhada para trás para ver se estava livre. Se tinha algum jogador brasileiro chegando. De melhores possibilidades. E aí ele completa de pé direito. Ziz, 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 zico. O galinho de Quintino. É dele a camisa número 10. O Brasil aumenta a sua vantagem no Maracanã em cima da Bolívia 2 a 0. Quando eram jogados redondos no segundo tempo. 17 minutos e 45 segundos. Cuidado com o 2 que está descendo. Cuidado com o 2 que está descendo. Cuidado com o 2. Aragonês marcou o único gol. É penalti. Da equipe da Bolívia. Também no lance de penalidade máxima. Vamos lá. O olho do lance. Não valeu. Atenção para uma cobrança. Vamos ver se o Valdir de repente... Nova cobrança. Pega na manha, Valdir. Na manha. Só de raiva pega ela. Vai. Olho do lance. E a caca. Essa não deu. Tudo bem. De ser que fosse voltado o lance. O Alago Neves marcou diminuindo a vantagem do Brasil sobre a Bolívia. Com calma. Com calma que está mole. Está mais mole que andar para frente. Olha. Vamos ver o terceiro gol brasileiro. Também foi do Zico. O Zico. A barreira não muda do lugar. E você vai ficar impedido. Sai daí. Final então. Brasil 3. Bolívia 1. O verão corta a tua mesada. Ele está lá tomando. Olho do lance. Mais um gol brasileiro do tempo. Enche o peito e confira comigo no replay. O Galinho de Quintino é dele a camisa número 10. De novo no placar do Maracanã. Mais um gol do meu Brasil. Agora Brasil 3. Bolívia 1. A grande área para evitar o impedimento. Agora sim. O olho do lance é mais um gol brasileiro, meu povo. Essa é a goleada brasileira sobre a Venezuela por cinco gols a zero. O Tito marcou primeiro. Parece incrível, mas foi Tito. A falta de Tito, cabeçando o Tito longe. Estava virado de costas por gol. Infração contra o time Avenhado. Todo mundo na cozinha da Venezuela. Lá vem ela. Olho do lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. Vamos ver de novo esse segundo gol brasileiro aí. O Sócrates, depois também de uma cobrança de pausa. Antes, a linha descanteia. Só, 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 só. Sócrates. Getúlio. Agora levou essa GG. Isso, beleza. Quem é que sobe hoje do lance? Minha Nossa Senhora. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o pente e confira comigo. Tito de novo. Mais confuso esse, né? Só vendo de novo. O Bruno tentando faturar ali. A bola acabou sobrando mesmo. Foi pro Tito. 3 a 0, Brasil. É dele a camisa número 7. Põe Zé Sérgio em cima do Ochoa. Isso, Zé. Opa. A bola de 11. Fidelio. E pênalti mais 3. Lava ela. Olho no lance. Brasil 4 a 0. Um gol brasileiro, meu povo. Enche o pente e confira comigo no replay. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5. O 12 é finalmente o gol do Júnior, completando a goleada. Brasil 5, Venezuela 0. Olha lá, puxando no meio. Isso aí, olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. Jú, 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 Júrião. É dele a camisa. Tá todo mundo como o Papai Noel lá. Vamos lá, Zé. De pé direito. Gol do lance. É do Flamengo. Uma vez o Flamengo, Flamengo até morrer. Gol, vira comigo no replay. Zi, 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 zico. O galinho de Quintino. É dele a camisa número 10. Eu não sei qual é a alegação. Por causa do Marinho e do Moussa, pela característica dos dois, eles trombam de vez em quando. Não chega a ser um ponto fraco para determinar o ataque. É penalti. Eu vi. Contra a representação do Seu. A opinião de Flávio Prado. Para mim hoje, o jogador vai autorizar de pé direito de novo. Lá vai ele. Olho no lance. É do Flamengo. É do Flamengo. Uma vez Flamengo. Maroninho. É dele a camisa número 11. Aos 2 minutos e 30 segundos se mexe pela terceira vez o placar do Maracanã. O Flamengo começa a goleada em cima do Serra Portenho. É sua idade. Olha aí. Lá vem ela. Cuidado aí. Vamos subir aí. Cantareira. E deu zebra. Deu zebra no Maracanã. Flávio Prado. Subiu como quis o zagueiro da representação paraguas. Mas não tava não. Pode levantar se quiser. Agora sobe um coco nele. Olho no lance. É do Flamengo. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Coltira comigo no replay. No. 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 No Nunes. É dele a camisa número 9. Century é diferente. Century sendo lançado hoje na cidade de Ribeirão Preto. Olha o quinto. Olha o quinto olho no lance. É do Flamengo. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Ô. Tira comigo no replay. No. 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 Nunes. É dele a camisa número 9. 19 minutos redondos do segundo tempo. 5 a 1 em cima do Serro Portenho. Cobrou o Osório. Nhaca. Ih, malandro. Guarda do Flamengo. E dessa vez veio lá de trás do Santos. Cuidado com o 10 entrando. Não. 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 Sai louca. Nhaca. Não. Ih, rapaz. Tem zebra. Tem zebra Flávio Prado. O Paris número 17 inaugura o marcador aqui no Estádio Centenário. Quando eram decorridos 5 minutos e 28 segundos. O que ninguém viu. O Brasil vem de novo. O Brasil vem com um doutor. Com um doutor. Com um doutor. É outra. 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 É o tênalti. É o fim. Marcada a penalidade máxima contra o Uruguai. Está ajudado. Na repetição você confere. É, realmente o Sócrates ganhava o corpo, ganhava a área. Quando foi pressionado pelo jogador uruguaio. Marcou o árbitro com acento. Já que o pé de apoio do Doutor foi atingido pelo segundo jogador que chegava. Doutor, esse foi ou não foi? Quando o homem da cobertura, quando ele deu o primeiro gol na disputa, conectou a penal. Alberto Helena. Doutor, agora ele já empatou com a gente. Ele não deu dois pra nós contra a Argentina. Deixou de dar um pra nós. E agora marca o outro a nosso favor. Lá vai ela. Olho e lança. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o pente e confira comigo no replay. Só, 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 Sócrates. Que bobiada, Vitorino desempata. Não é possível, meu Deus do céu. Quando eram jogados 35 minutos, ninguém mais acreditava no segundo gol uruguai. Pra ajustar a iris, que complica. Olha aí. Belo passe, vai, bate, 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 bate. Gol! É do Palmeiras! O pira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Zé Rafael. É dele a camisa número oito. Quando eram jogados redondinhos no primeiro tempo, 47, ela foi lá. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do Olho Horizontino. Palmeiras um, Olho Horizontino. Nada. O Palmeiras não, Palmeiras não tá, cala lá. Olho no... Tchau, chiclete! Tchau, chiclete! Um minuto do segundo tempo em Novo Horizonte. Ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Novo Horizonte. Agora pode beijar a viúva. E acabou. E acabou. E acabou. Legenda Adriana Zanotto